Nós empatamos aqui com Pérez Celedão e Pérez Celedão tem um equipaço, usa uma grande campanha e fui desganar aí em Pérez Celedão Nós, a equipe que tinha um maneiro nunca vai preocupar de ser local, de ser visita é lógico, a maioria da gente quer que ser local é um grande favoritismo essa não é a minha maneira de pensar mas a única preocupação que temos vai em jogadores lesionados isso sim, e a recuperação nos queda há um par de dias mas, como eu te digo, não me preocupa muito porque no plantel, há suficientes jogadores Buenas noches, Romulo de César Granja de Rádio Victoria no tema disso de os lesionados não sei se você tem informação já mais detalhada sobre o de Cristian Montero e que é tão sério isso, que lhe han informado sobre a situação do jogador isso é um e o segundo, você é um técnico defensivo não há dúvida que o plantelamento do próximo miércoles será para ganhar o partido desde um princípio mas, eu lhe consulto o seguinte irá desde o primeiro minuto ou esperar a reação dos Santos que obviamente terá que buscar o gol o mais temprano que lhe pode fazer para os interesses de eles que pensa dessa variável em particular? Bom, primeiramente eu creio que enquanto eu vou lesionar todavia não tenho informe do corpo médico esperamos amanhã na manhã já fazer as consultas o correspondente e enquanto a ir o lugar aí vamos plantear o que temos vamos a rugar em Guapires é como o lugar aí em Alagüero